Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma batalha entre dois iluminadores líquidos e iluminadores conta-gotas de duas marcas diferentes. Além de marcas diferentes, podemos considerar que é uma batalha entre caro e baratinho. Ainda não teve resenha desses produtos por aqui, mas já utilizei em alguns tutoriais de maquiagem, inclusive já passaram por alguns vídeos lá no Instagram e aqui no canal. Então nesse vídeo a gente vai conferir a comparação entre o Love Glow da Tambo e o BT Glow da Bruna Tavares. Seguindo ao mercado mundial, essa versão de iluminador em conta-gotas chegou com força por aqui também. Eles agem assim como os iluminadores tradicionais, proporcionando aquele glow, aquele iluminado bonito, mais sofisticado na maquiagem. Tem uma textura mais líquida, o qual na minha opinião requer um pouco mais de cuidado na aplicação, tanto pra você não pesar, quanto pra você conseguir espalhar de uma forma que fique bem, fique natural. Não vou dizer que não gosto desse tipo de iluminador, mas confesso pra vocês que eu ainda sou mais adepta do iluminador em pó, do pó compacto, aquele que a gente passa com pincel. Vamos começar falando do BT Glow da Bruna Tavares. Como vocês já conferiram, embalagem em conta-gotas, tampa pretinha, contém 17ml de produto, conta com 6 cores disponíveis. A cor que eu comprei foi a Champagne. Optei por essa cor porque já tinha comprado rosinha da Tambo. Dentro das tonalidades que eu testei na loja, essa foi a que me agradou mais. Ele vem dentro dessa caixinha aqui, super bonita, bem trabalhada. Encontrei esse iluminador na loja Porque Sim e paguei R$ 49,00 nele. Confesso que eu esperava que ele fosse um pouquinho mais barato. Faixa de R$ 35,00 ou R$ 40,00. Mas a gente investe pra poder conhecer e trazer aqui pra vocês. E aqui vem dizendo que é um iluminador resistente à água, proporciona a pele com um glow radiante, super pigmentado e acabamento luminoso. Já a versão do iluminador da Tango, também embalagem em conta-gotas, de diferença que o seu anelzinho é em prata. Contém 15ml de produto, 2ml a menos que da Bruna Tavares. Também tem 6 opções de cores. A cor que eu comprei é 02. Aqui na caixinha consta como Celestial. E a proposta dele é assim como o da Bruna Tavares. A diferença é que ele não diz ser resistente à água. Agora um pouco mais sobre a aplicação desse produto. E na embalagem da Bruna Tavares não é desleixo, gente. É porque o bichinho é potente e não sai nem a pau. Então o aplicador deles é o mesmo. Textura líquida, levemente densa. Começar aplicando o da Tango. Tentei focar um pouquinho mais sobre a sua textura, mas desfocou infelizmente. Mas eu acho que dá pra vocês perceberem. Ele é super cintilante, é um rosinha, perolado, muito lindo. E daí que um pouquinho só dele, olha como rende. Seu ponto de destaque, sem dúvida, é a sua cintilância. Agora a gente vai pro BT Glow Champagne da Bruna Tavares. Ele tem uma textura um pouco mais fluida que a da Tango. Porém, quando a gente aplica, a gente sente que é um pouquinho mais denso. Não sei se é devido às suas partículas. Também é super pigmentado. Ele também rende horrores. Só que não é tão cintilante quanto o da Tango. Mas apesar de não ser tão cintilante, a gente consegue ver que ele tem uma pigmentação bem forte. Ele é bem marcante. Ele dá aquele brilho necessário pra quem gosta de um brilho mais carregado. Agora eu vou fazer a aplicação dos iluminadores. Cada lado eu vou aplicar um. Sempre tiro um pouco do excesso. Porque eles realmente são bem pigmentados. Geralmente eu raspo assim com o aplicador. Olha. Ó, isso aqui já é o suficiente, gente. Não precisava nem ter apertado. Já usei esses iluminadores. Eu sei o quanto eles atingem uma área bem grande de iluminado. E daí que acaba não ficando tão legal. Ó. Vou parar de aplicar com esse dedo. Vou aplicar com o outro. Porque eu apliquei muito. E daí vai ficar exagerado. Por isso que eu falo. Não dá pra aplicar uma quantidade muito grande. Uma gota grande. Tem que ser uma sujeirinha de nada. Vou pegar uma esponjinha. Da maneira mais fácil que eu encontrei pra poder espalhar. A textura desse iluminador é bem suave. Conforme você vai dando as batidinhas, vai aplicando. Você sente que ele se funde bem a pele. Então ele não fica tão marcado. É um cintilante lindo, bem natural. Ele dá um glow super bonito. Ele não seca tão rápido. Conforme o tempo vai passando, ele vai se assentando mais a pele. Eu considero ele um iluminador mais natural. Um iluminador sutil. Agora nós vamos para o BT Glow da Bruna Tavares. Eu tenho um sério problema com esse aplicador. Eu não sei o que acontece. Eu não guardo o meu iluminador deitado. Ele fica em pé. Só que o meu aplicador é super duro. E eu sinto como se fosse uma massinha aqui no topo. Quando eu aperto, eu sinto como se fosse uma massa. Não sei se o produto seco aqui... Inclusive ele demora para voltar para trazer o produto. Eu tenho que ter ainda mais cuidado. Porque parece que ele não me obedece. Então eu vou tentar fazer só uma sujeirinha aqui. Por mais que no vídeo, como eu achei para vocês, não pareça. Eu sinto que o da Bruna Tavares é mais encorpado. É mais pesadinho. Como vocês podem ver, ele é bem champanhe. Tem um fundo douradinho. Ele é muito pigmentado. E eu particularmente sinto ainda mais dificuldade de espalhar ele. Não sei se é devido a essa questão dele ser mate. De ele ser seco. Espalhando com a esponjinha assim como eu fiz o da Tango. Ele não se funde muito bem a minha pele. E eu sinto que ele fica muito marcado. Ele proporciona sim um glow. Mas é um brilho meio purpurinado. Eu consigo até visualizar essas partículas meio brilhosas. Da Tango eu já consigo ver um glow. Uma coisa mais uniforme. E diferente da versão da Tango, ele seca muito rápido. Você sente que ele de fato é mate. Eu testei deixando ele no meu braço. Fui dormindo no dia seguinte. Esfreguei com água. E o produto estava ali praticamente intacto. Se mandei por muito tempo. Mas eu não sei o que acontece. Eu não gostei muito desse aspecto dele na pele. Ele acaba evidenciando algumas marquinhas. Se você tiver muitos poros. Parece que aparenta ter mais. Quando eu dei minha opinião. Muitas meninas comentaram. Que era a tonalidade que eu tinha comprado. Outra cor ficaria melhor no meu tom de pele. Mas assim. Eu comprei esse tom baseado. E alguns vídeos que eu tinha visualizado. Com meninas com tom de pele próximo ao meu. E eu não me senti confortável ou segura de utilizar ele nas minhas maquiagens. Porque todas as vezes eu sentia que ele estava marcado. E não ficava tão... Assim como esse daqui da Tango. Um glow mais uniforme. Mais espalhadinho. Eu dividiria os dois da seguinte forma. A versão da Tango. Para quem gosta de iluminado mais discreto. Mais suave. E o iluminador da Burana Tavares. Para quem gosta de... Só que aquilo. Na minha opinião. Ele não fica com efeito tão bonito. Ele fica marcado. Fica meio esbranquiçado. Quanto ao acabamento e fixação. Sem dúvida da Bruna Tavares. Ganha em disparada. Além de durar por muito tempo. O seu acabamento fica realmente bem sequinho. Bem mate. Diferente desse aqui. Que não fixa tanto na pele. Até por isso. A sua durabilidade é bem menor. Não sou a dona da razão. Você pode ter tido uma experiência maravilhosa com ele. Mas aqui. Eu só estou compartilhando a minha experiência. Sensação. E o resultado que eu percebi na minha pele. Tanto é que está sendo feita a comparação com duas opções. Para que assim vocês analisem. Em vez do meu ponto de vista. Diante do valor da textura e performance. Eu escolho e prefiro sem dúvida. O Love Glow da Tango. Bem mais em conta. Apesar de ter 2ml a menos. Mas ainda assim consigo ter um pouco mais de segurança na aplicação. E o seu resultado na minha pele. É bem mais positivo. Essa foi apenas a minha análise. Experiência pessoal. Não se esqueça. Como sempre. Compartilha aqui com a gente. O que você achou desses produtos. Qual foi a sua experiência com o deles. Caso você já tenha testado. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Clica aqui no gostei. Para saber que você gostou. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.